É o processo de caça, que é, se o cachorro tem algo em caça, que seria uma bolinha, um brinquedo, que remete ao alimento, então tudo que o cachorro põe na boca remete ao alimento, vou destruir, né? Quando a gente, sei lá, dá um brinco, que nem hoje é aniversário da Escola e minha sogra acabou de sair daqui e trouxe aqueles macacos cheios de braço pra ela. Então, a primeira coisa que ela fez, ela pega e ela mata, chacoalha. É a primeira coisa. Na cabeça do cachorro, eu estou matando um animal e não eu estou brincando com um brinquedinho legal. E quando a gente pega um cachorro que talvez não tenha passado por um processo de socialização muito bem feito, que é, cara, esse brinquedo aqui, tudo bem, você pode destruir, mas você tem que interagir com outro cachorro, brincar de cabo de guerra entre cães. Então, se um cachorro não passou por isso, e talvez é o que possa ter acontecido, o cachorro de vocês não tenha passado por esse processo muito bem feito, de socializar com um brinquedo, ele entende que, meu, isso aqui é meu e se você vier mexer comigo, eu vou te matar. Quando isso acontece, ela ganha. Entende que se ela tem um brinquedo em posse e aí algum cachorro vem tomar dela e ela arrosna, morde, o cachorro se afasta, ela tem um reforço por isso? Tchau!